A redução do ISS de 5% para 2% para aviação é um dos assuntos que a gente vai conversar com o secretário de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Alves. Boa noite, secretário. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Carlos Mago. Boa noite, Paulo Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. A gente, quando fala de avião, a gente pensa em coisas sofisticadas, tecnologia, mas coisa de rico. Por que a prefeitura decidiu reduzir esse imposto? Qual é a lógica disso? Qual o benefício que isso vai trazer para a cidade? Olha, Carlos, é muito bacana a gente começar a ver frutos sendo colhidos de algo planejado lá atrás. Nosso prefeito Rogério Cruz, assim que eu assumi a gestão da Finanças, ele determinou que a gente criasse alternativas e soluções para que algumas distorções do coto tributário fossem corrigidas. Então, nós trabalhamos ao longo de 2022 e com a nova filosofia da escataria de Finanças, cobrada muito pelo nosso prefeito, de transformar a escataria de Finanças em uma escataria de fomento, nós começamos a olhar as vocações do município. E uma delas é que Goiânia é uma das capitais do país com a maior concentração de empresas de manutenção de aeronaves. Então, está aí a necessidade de fomentar essa atividade para atrair mais emprego e atrair mais renda. E quando a gente faz isso, vem mão de obra qualificada, bem remunerada, né? Ficar de olho nessas oportunidades porque Goiânia tem uma localização muito privilegiada, tem o aeroporto de Santa Janoveva que tem um espaço ali para ser ocupado gigante, tem o aeroclube também que já é sede de várias empresas, então tem muito potencial para crescer ainda. É, sem dúvidas. Uma das nossas vocações é tentar atrair sempre empresas que vão agregar tecnologia. A tecnologia é o futuro das capitais, é o futuro do ISS, um dos pilares da nossa arrecadação municipal. Então, além de evitar que essas empresas migrem para outras cidades, se concentram e se mantenham em Goiânia, vai também propiciar que novas empresas possam se instalar aqui. A redução do imposto também tem algum impacto na vida da gente que usa avião, que pega avião de carreira ou eventualmente pega um avião pequeno também? É, sem dúvida, Carlos. É um efeito cascata, porque acaba que se você onerar a tributação de uma empresa de manutenção, a empresa que faz taxa aéreo, por exemplo, vai ter um custo maior, tendo um custo maior, vai tentar levar isso ao seu preço hora voo cobrado do seu passageiro. Então, é um efeito cascata. Você reduzindo os custos das manutenções, obviamente vai reduzir os custos dos fretes e isso vai ser replicado depois para o consumidor final. Secretário, o senhor falou, a gente está falando de um setor só, de aviação, e o senhor falou de corrigir distorções. Quais outras distorções foram verificadas ali durante a análise do antigo Código Tributário daqui de Goiânia? O nosso prefeito tem acompanhado isso muito de perto, tanto que criou um grupo de trabalho de fomento à economia da capital, o nosso GT Fomento. E o objetivo dele é, além de trazer iniciativas como essas da aviação, verificar a vocação de outros ramos de negócio da capital, como a parte das facções que tem no ramo da região noroeste, como a questão da moda na 44. Música titaneja também tem? Também. Porque tem muitos eventos e movimenta muito dinheiro. Os dois maiores escritórios de música do Brasil ficam aqui em Goiânia. Política de eventos, como a parte agropecuária ali na Castelo Branco, da agrovia Castelo Branco. Então, a gente precisa respeitar essas vocações, fomentar essas atividades, para que essas atividades possam gerar emprego e renda, e a gente possa, inclusive, melhorar a nossa arrecadação, que é um resultado disso. Mesmo quando diminui, é melhor você arrecadar menos de muito do que muito de nada. A matemática é muito clara. Não, é isso mesmo. Então, um dos grandes exemplos que nós estamos trabalhando muito, até dando aqui um adiantando para vocês, que é uma das responsabilidades do grupo do GT Fomento, o prefeito tem cobrado muito o projeto do centro. Então, o que visa justamente isso? É fomentar aquelas empresas que ainda se resistem ali no centro, que tiram e se sustentam as pessoas que moram no centro. Então, ou seja, é um trabalho que não é mais arrecadação pura e simples, é um fomento da atividade econômica na capital, é a criação de um ambiente melhor de negócios e a arrecadação vir de resultado disso. É um resgate do centro mesmo? Porque já houve até algumas tentativas nesse sentido que não vingaram, né? Até no passado. E praticamente todas as grandes cidades do mundo, nessas muito antigas, estão com esse trabalho de recuperação, de resgate do centro da cidade. São Paulo, inclusive, agora. Rio de Janeiro revitalizou muito bem, região do Porto ali. Isso mesmo. Nós pegamos as últimas cinco iniciativas, mas o Goiânia teve cinco iniciativas de resgate do centro, de retomada do centro de Goiânia. Todas elas ficaram mais no campo teórico do que na prática. Então, nós verificamos o que foi acertado, o que não foi, e concentramos isso no esforço coletivo da Prefeitura, coordenado pelo nosso prefeito Rogério Cruz, desde o ano passado. Nossa perspectiva é que ao final de julho, início de agosto, nosso prefeito já possa lançar esse projeto de retomada do centro de Goiânia, que tem seis pilares, é um projeto bem agressivo, bem amplo, que visa, de forma bem direta, resgatar a dignidade, tanto das pessoas que vivem no centro, como das pessoas que tiram o seu sustento do centro. Além da memória afetiva, né, Carlos? É. Muitas pessoas conheceram seus esposos, as suas mulheres, a vida era no centro, então a gente precisa resgatar isso. Vou fazer uma observação, não é nenhuma pergunta, até comentei com o cinegrafista ontem, quando a gente queria achar gente em Goiânia, a gente ia para o centro fazer polfala, gravar passagem, depois da pandemia, o centro sofreu mais, já era uma região sofrida. Extremamente bem localizada, a gente está perto do Jardim Goiás, do Marice, então o centro tem tudo para voltar a ser uma região valorizada. E é a cara da cidade, né? Vamos combinar, o centro é sempre a cara de uma cidade. Isso mesmo. E essas iniciativas que deram certo, a gente fez esse levantamento, as que a gente mais se espelhou foi no Rio Porto Maravilha. Então, tem iniciativas ali ao longo do Brasil que deram certo, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, por que nós, goianos, não podemos pegar aquilo que já deu certo em outros estados, em outras capitais, e trazer para a nossa, e tentar evitar essa intensificação que é de imóveis vagos, de prostituição, de drogas, que hoje, infelizmente, o centro vem enfrentando dia a dia. Secretário... Terminou o tempo? Secretário Vinícius Henrique Zalvo. Infelizmente, acabou o tempo de engatar mais alguma coisa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo Henrique, Carlos Marques, estou sempre à disposição de vocês, ainda mais batendo um papo tão importante como esse para a capital. Obrigado. Obrigado.